Yu Yu Galerinha do Youtube Primeiro vlog de viagem aqui no canal E essa viagem que eu vou fazer Eu vou ir para a praia, vou estar indo para a Piuma Então gente antes de tudo vamos começar Tenha ajuda de like, inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo para todos os seus amigos Que a gente já está a meta de 200 inscritos A gente está com 192 inscritos Nesse momento, não sei Quero voltar da praia com 200 inscritos Tomara que isso aconteça Então vamos para o banho Já tomei meu banho Agora estou sem o microfone, infelizmente Já tomei meu banho Está cheiroso, agora eu vou jantar Eu sempre janto cedo dia de viagem ou almoço Ou almoço Por causa que eu passo mal Dentro do ano Então sempre com uma coisa bem leve Né? E... E é isso, vamos lá para dar gostei Eu vou fazer o banho E... Agora eu vou pegar aqui Entrando Nós temos um banho Excelente Vamos lá, vamos lá e vamos lá Tô Vamos lá, vamos lá E galera, já acabei de comer Agora eu vou trocar de roupa Mas eu vou pôr a roupa lá em cima da cama Pra vocês verem o que eu vou vestir E aí eu vou descovar a dente e vou pôr a roupa E esperar até dar a hora, tá bom? Gente, eu vou falar sério Aquele pinguinho de comida aqui Aquele tantinho de comida que eu comi Eu já comi aqui, tô de Bahia Tô muito dentro, ó Tô secando Tessa, tá nos gás aí Eu vou com essa blusa da Tenot Gente, eu vou com essa sopa assim de calor Tem que dar muito calor Ainda mais se o ônibus Tá? Perdendo também Eu vou com a pênalti Esse short aqui Esse tênis da Adidas E a menina E se eu tiver com esse short Na esquina da Joaninha Dá pra mim ver Dá pra mim ver lá na esquina da Joaninha Então, agora eu vou esperar Quem tá no banheiro sair E pra mim salvar dente E E É Silvar dente E trocar de roupa E se eu tiver esperando E na hora que eu tiver saindo Eu vou filmar mais Gente, o TAC já chegou Agora Olha como que eu vou Chegar no carro Chegar no carro Eu vou filmar depois aqui pra vocês Vamos Bom, gente Lá você toma no ônibus Tá Você já toma agora Aqui e lá em Bom, gente Já cheguei aqui no ônibus Pra chegar lá O outro dia pra mim Eu vou tomar por vocês Bom, gente Já estou no ônibus Agora Vamos chegar Em Piuma Na Ponto Viária Eu vou filmar aí pra vocês Até lá Ah, lembram Agora são 10h30 Chegaram a 4h Então Bom, gente Já cheguei no ônibus Agora Vamos chegar em casa Eu filmo Mais um pouco Vamos ver Depois A gente Vamos ver Vamos tomar De forma Espera Tem mais A quinta da noite Até Porque Vocês Gente Vai São Ou Quarto e pouquinho Até Não tem nada E Pronti Tá em casa E Mais um pouquinho Vamos Vamos Até lá Bom, gente Já chegamos Aqui é a casa E E Como é que eu falo É a barinha de vendecer Pra tomar café E Ir pra praia A gente já tá até arrumado E Se vocês quiserem Mostrando Como é que é lá Vai passar aí Agora No 3 No 2 No 1 Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto